Oi galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um vídeo na nossa fazendinha Então galerinha, estamos de mudança aqui na nossa fazendinha de brinquedos E ó galerinha, hoje os animais estão todos no curral, hoje é domingo, dia de descanso para alguns Mas para nós é dia de trabalho Então galerinha, nós estamos mudando a nossa fazendinha, já vou mostrar aqui para vocês Na verdade nós estamos aumentando a fazendinha, tá galerinha? Então aqui, para quem já conhece a nossa fazenda, a entrada aqui da nossa fazendinha Deixa eu ir desse lado aqui, aqui é a entrada principal Onde tem os dois curral, aqui a gente tem alguns cavalos, aqui a gente tem alguns bois e vacas Aqui é o nosso outro curral, do outro lado da fazendinha e aqui também tem uma entrada Galerinha, o que a gente está mudando aqui a princípio, tá? Nós vamos aumentar para esse lado de cá Aqui a gente tem dois estábulos, né? O nosso novo estábulo, que vocês também já têm vídeo, vocês já conhecem E o nosso antigo estábulo, nós vamos utilizar os dois estábulos Porque a fazendinha está aumentando, então nós vamos deixar os dois estábulos Aqui a gente tem o nosso lago, por enquanto não tem peixe, só tem uma tartaruga e um pato Aqui os nossos animais, né? Estão soltos, alguns ficam soltos, como vocês podem ver Tem ovelha, tem bode, tem cabra, tem porco, tem galinha Alguns, como vocês viram, ficam soltos E aqui, Galerinha, aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Aqui é o outro lado da fazenda, a gente comprou esse terreno aqui, ó Bem grande, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês É um baita de um espaço, tá? Por enquanto, a gente ainda não aterrou, a gente não fez nada, tá? Ele está só coberto, tá? E nós vamos arrumar Então, o nosso celeiro, o nosso celeiro vai ficar aqui desse lado, tá? E o celeiro é onde a gente guarda as ferramentas, onde a gente guarda a comida Então, a gente vai deixar desse lado de cá, tá? Aqui, como vocês podem ver, a caminhonete da fazendinha está sem um pneu Porque ela tem que ser arrumada Vai vir o mecânico aqui para nos ajudar a arrumar a nossa caminhonete Aqui a gente tem o nosso caminhão Um outro caminhão, tá? E a gente tem um outro caminhão que a gente levou lá para um outro mecânico Que também está com problema nas rodas Então, aqui, galerinha, nós estamos arrumando E aqui a gente está em obras porque a gente tem o silo Que a gente já começou a proposta, já tem um projeto Mas a gente não finalizou Que é para onde a gente quer guardar os grãos dos alimentos, dos animais, tá? Mas também a gente tem aqui o poço Como vocês podem ver, esse é o poço da fazendinha E aqui são o coxo, né? A gente tira a água daqui e coloca no coxo E aqui o coxo de comida Mas a nossa ideia também é fazer uma caixa d'água Então, a gente tem esses dois projetos que estão em andamento aqui Que é o silo e a caixa d'água A gente ainda está vendo como é que vai ficar Então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Quis me mostrar para vocês algumas mudanças Que estão acontecendo na fazendinha Mais além, vocês vão ver que aqui vai ser um novo espaço, tá? A ideia também era plantar A gente quer muito plantar Mas a gente também quer plantar alguma coisa que dê muito retorno Então, a gente ainda está pensando Ah, e a gente vai ter que abrir aqui, né? A gente vai ter que abrir um espaço aqui para o outro lado da fazendinha Mas, então, galerinha, esse foi o vídeo de hoje Então, galerinha Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho Das notificações E deixe seu comentário E compartilhe com os amigos E tchau Até o próximo vídeo